O balotado, mais de 8 mil torcedores para ver o clássico Vila e Goiás. Muitos estavam com toda a família. Ganhar contra o Goiás tem um sabor diferente. É normal, é nosso leguês, sempre. Para esse casal, o momento era mais especial ainda. Primeira vez do pequeno Miguel de apenas 4 meses no estádio. E já com a camisa do Tigrão. Ele que, vamos amor, é de boa, não sei o que. Aí eu, não, o neném é miudinho, mas chegou aqui, é muita emoção, muito bom. E Rael, me conta aqui, não podia ser diferente, Murilo tinha que ser Vila. Com certeza, você está doido. Já gritei Murilo, Vila! A torcida era única. O Vila começou pressionando o Goiás, com várias chances de gol. O time esmeraldino também foi para cima. Acordou no lance de Galhardo, que limpou a jogada pela esquerda e cruzou. Marcão apareceu dentro da área e cabeceou forte, mas a bola explodiu no travessão. O Tigrão não deixou barato e rebateu, levando a torcida ao delírio, com chance de gol. Henrique Almeida tocou para Juan Cristian, que bateu cruzado, mas Tadeu defendeu. E o Vila não saiu da grande área. Com sede de gol, foi de novo para cima do Goiás. E de novo ele, Juan Cristian, cruzou o rasteiro. Henrique Almeida se esticou, mas não alcançou a bola. E foi quase o primeiro gol do Tigrão. Mais um ataque bom do Vila. Igor Henrique deixou Juan Cristian na cara do gol, mas o atacante chutou em cima do goleiro Tadeu. Segundo tempo começou com o time esmeraldino atacando. Nos 16 minutos do segundo tempo, teve gol do Tigrão. Juan cruzou da esquerda e Juan Cristian deu assistência para Igor Henrique, que chutou sem deixar a bola cair e mandou no canto esquerdo de Tadeu. A torcida foi ao delírio. Goiás foi para cima com o Paulo Baia, que cobrou na primeira trave. Edson Felipe cometeu falta de ataque. Segundo tempo marcado pelo incentivo da torcida, que animou ainda mais depois do gol do Tigrão. O time esmeraldino começou a pressionar mais. Diego partiu em velocidade para o campo de ataque, mas tocou muito forte para Paulo Baia e cedeu lateral para o Vila Nova. O Tigrão teve mais uma chance de gol, mas o Goiás tirou a bola. Aos 40 minutos do segundo tempo, Igor Henrique, autor do gol do Vila Nova, sentiu lesão. O jogador deixou o campo chorando. O time esmeraldino continuou pressionando bastante nos últimos minutos, em busca do empate. Cartão amarelo para o técnico Luizinho Lopes. Fim de jogo. Vila 1, Goiás 0. E aí, Cláudio Silvério, gostou do jogo?